Até a sede lá não quiseram, então podemos arrumar outras soluções, basta querer um movimento sindical. Foi daquele ano. Que já saiu uma comissão daqui desse sindicato pra ir conversar com eles lá do rosto do Fluminense, que foi negada. Peraí, peraí, peraí pessoal, tá falando só aqui do Fluminense. É, eu tinha notado aqui exatamente, frisar a questão do nosso Fluminense. Se falou aqui em solidariedade, seria um ato de solidariedade, o nosso Fluminense agora, não é abrir mão da dívida do RJ, não é. É simplesmente fazer o seguinte, vamos deixar aí em stand-by, assim que o sindicato vai melhorar as suas finanças, a gente vai e mete a execução. Mas não, não há possibilidade de negociação. Eu passei por três demissões, companheira. Eu sei o que é demissão. A última foram 11 anos. Eu fui reintegrado no governo Lula. Uma das criaturas que eu tenho é exatamente essa, nunca neguei. Nunca neguei isso. E não vou negar nunca isso. Só que, os mesmos que estão com esse argumento contra a demissão aqui, assinaram um acordo coletivo que prevê a demissão em massa da Petrobras. Mais um minuto. Olha, olha que incoerência. Eles autorizam a demissão em massa da Petrobras que são contra possíveis demissões pontuais aqui no sindicato. Como é que pode isso, companheira? Assinar lá demissão em massa. Lá onde tem força de petróleo. Lá onde estão sendo feitas as maiores injustiças. Eles autorizam a demissão em massa. E aqui nós estamos falando impossíveis demissões pontuais. Já tem trabalhador nosso aqui aceitando o fundo de garantia e deixando os 40% para serem negociados. Já tem vários trabalhadores aqui que eles estão acompanhando que o sindicato não tem imposto de petróleo. O sindicato não está em mercado de ações. O sindicato não está pagando 10 bilhões e 600. Aí os acionistas, os trabalhadores. O sindicato nosso está passando por um momento difícil que esses trabalhadores poderão, poderão até daqui a pouco se voltar o imposto sindical, que está havendo uma discussão aí que os sindicatos perdendo estão tentando reaver o imposto sindical. Se acontecer isso, nós seremos contemplados nesses trabalhadores e eles terão alívio geral. Agora que não pode aceitar permissão em massa lá e ficar contigo, se porta aqui. Conclui, ok.